Fala família, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. No vídeo de hoje vamos falar de mototrail entre 250 e 400 cilindradas no Brasil e eu te convido já deixar sua opinião aqui a respeito, qual modelo você compraria, qual você comprou e qual você não compra ele. Nesse vídeo, a pergunta que eu te faço é o seguinte, o que vai acontecer com a gente, com nós consumidores? Onde que esses preços vão parar? A gente viu a Saara sendo lançada a um preço incompreensível, aí colocamos expectativa na Yamaha com o novo modelo que não veio, que só mudou, nem a cor mudou para o novo modelo 2004, e ela já aumentou a Lander, aí tinha a opção ali um pouco mais carinha, mas a moto BMW aumentou também, enfim, está tudo aumentando. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre isso, convido você a comentar também, dar a tua opinião, bora trocar uma ideia, vamos agregar conhecimento e experiência, quero ouvir a opinião de vocês que está difícil para comprar esse tipo de moto, cada vez mais caras, e vou dar a minha opinião do que eu compraria, do que eu não compraria e por que disso, tá? Só te convido, antes de mais nada, se for possível, deixa o teu like para poder fortalecer o engajamento do vídeo, e se você ainda não for inscrito do canal, por favor, se inscreve aí, vamos ajudar a bater 10 mil inscritos. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora para o vídeo. Bom, pessoal, falando de Moto Trail, está difícil comprar Moto Trail no Brasil, cada vez mais caras, a Honda apresentou-se o modelo Saara 300 tem pouco tempo, o que não é uma surpresa para ninguém, a moto veio cara para dedéu, não é uma surpresa para mim, e quero deixar bem claro, adiantar aqui, antes de mais nada, que é uma moto que eu não compraria de jeito nenhum, nem se eu ganhasse na mega da virada hoje eu compraria, porque é uma moto que não faz jus ao que cobra, deve ser uma moto muito boa, é uma motinha até bonitinha, deve ser muito legal, econômica, a Honda tem uma ciclista que tem um conjunto quase que perfeito, mas pessoal, a moto no site está a partir de 28, imagina na concessionária, há relatos aqui no canal que a moto ultrapassa 35 mil reais, o que não dá para entrar na minha cabeça, então de jeito nenhum, eu jamais comprei uma Honda, essa Saara, não pela qualidade, e sim por conta da política de preços que a marca adota no Brasil. Já outra opção que a gente tem de Moto Trail, que não é bem uma Trail para muita gente, é a Dafra MH300, é bonita, é interessante, é potente, tem seis marchas, uma das mais tecnológicas, ABS dos canais, mas é uma moto que a Dafra, na minha opinião, errou muito com essa moto na hora de trazê-la para o Brasil, por quê? Porque a Dafra, hoje ela tem preço de 23,990, é disparado o melhor custo-benefício na parte do investimento, mas ela, para quem é alto, pessoal, ela tem uma limitação, eu tenho 1,84m, peso 110kg, quando eu sentei na moto, eu senti que a moto abaixou muito, o curso de suspensão é muito limitado, a traseira também é uma suspensão fraca, se colocar um garupa, então a moto bate, no sinal de curso, em qualquer pedra que tiver pelo caminho, então, para você que é alto, para você que é pesado, eu achei a NH muito limitada, parece ser uma moto muito boa, eu tive uma experiência de dar um rolha muito curto, dentro do estacionamento, mas eu gostei da moto, mas por conta da altura, a posição de pilotagem, perna muito flexionada, para quem gosta de viajar, pode ser uma moto um pouco desconfortável, mas se você é um cara que tem menos de 1,80, não é tão pesado, 23,990, pessoal, frente ao preço que vem sendo vendido a outras motos no Brasil, eu acho que de repente vale a pechincha, com o preço que a Honda vem praticando aí na Saara, criou-se um mundo de expectativa da Yamaha, e mais uma vez a Yamaha decepcionou a gente para variar, parece que esses caras tomam um chá e cafezinho junto, porque a Honda aumenta, a Yamaha vai aumentar também, eu sempre falei, se a Yamaha manter a Honda do jeito que ela está, sem mudar nada, nem cor, com preço bom, ela vai continuar vendendo muito bem, porque é uma moto muito robusta, confiável e acima de tudo muito econômica, só que não, a moto ficou esse mistério, 24, 24, saiu, 23, 24, só que a moto não mudou cor, não mudou nada, e ela veio mais cara, na minha cidade a Honda está custando hoje R$ 26.800,00, podendo em outros lugares chegar a R$ 28.000,00, para uma moto que é a mais ultrapassada do segmento, não tem ABS dos canais, o painel também é um dos mais simples, uma moto rústica, o que não justifica o aumento dela, a moto não mudou nada, mudou nem cor, e os caras aumentaram, hoje a Honda está R$ 28.000,00, ela estando naquele patamar de R$ 24.000,00, R$ 25.000,00, dá para o cara pensar um pouquinho, porque é uma diferença de quase R$ 10.000,00 se comparado à Saara, então, mas R$ 28.000,00 na Honda, fica um pouco chateado, esperava um pouquinho mais de você, Yamaha, você podia manter a Honda em torno de R$ 24.000, R$ 25.000,00, que é basicamente o preço de uma Dominar 400, futuramente, por exemplo, ano que vem, vocês podiam trazer uma Teneré 300, mais cara, para poder quebrar na sol da Honda, mas deixar a Wander velha do jeito que ela está ali, mas com preço bom, mas não, R$ 28.000,00, para mim, não dá. E aí você olha para as motos mais premium também, tem ali BMW, tem Triumph, e a BMW estava com pressão, resultado disso, quando a Zontes chegou, a finada Zontes, que Deus a tenha, não sei o que houve com a Zontes, mas a BMW abaixou R$ 4.000,00 o preço da sua moto, ela custava R$ 38.000,00, foi para R$ 35.000,00, em alguns lugares até R$ 33.000,00 estavam vendendo a GS, só que o que acontece? A BMW começou a vender praticamente 400 motos por mês, o que ela nunca vendeu na história dessa moto, e aí a Honda Saara veio botando o preço lá em cima, o que a BMW fez? Aumentou também. O preço da BMW GS hoje, R$ 37.000,00, há dois meses atrás estava R$ 34.000,00, e aí já também é uma opção que ficou um pouco salgada, apesar de ser a melhor moto em termos de suspensão ciclística nessa categoria, quem já andou na GS sabe que é uma moto que parece que você está em cima de uma suspensão hidropneumática, cara, a moto absorve muito bem, posição de pilotagem sensacional, só que, cara, o câmbio dela não é essa coisa toda, derramam um câmbio duro, desempenho é sensacional, mas R$ 37.000,00, na minha opinião, já fica um pouco salgada, mas se comparado com o preço que estão vendendo uma XR e a Saara 300, eu preferi de BMW, com certeza. Tem também a opção da Kawasaki Versys 300X, mas aí a moto saiu do site, não sei se vai sair de linha, provavelmente ela vai sofrer o facelift, vão mudar a cor do adesivo, a cor da moto, tomara que implemente um farol de LED, pelo menos, mas essa moto fica na casa de R$ 35.000,00, para o uso de aero na cidade, é uma moto que consome bem, a questão do câmbio dela também ali, por ser uma moto mais potente, é um pouco mais cansativa, mas para uma estrada, é a melhor da lista, uma opção legal, o preço que ela estava sendo vendida esse mês pela Kawasaki, limitados a 15 unidades a nível Brasil, ficou lá R$ 33.400,00, mas aí o preço cheio dela é R$ 35.000,00, não sei o futuro dessa moto. Tem agora a opção também da Triumph 400X, que não é bem uma Trail, mas tem umas dimensões até interessantes, moto bonita, R$ 34.000,00, mas você tem que ter consciência que é uma moto, digamos, uma moto premium, tem a manutenção mais salgada, não é para qualquer uma, a gente tem que lembrar que comprar a moto nem sempre é a pior parte, a parte mais difícil é você poder manter, tá? Então se você tem uma graninha a mais, é uma opção interessante, a manutenção dela, se não me engano, faz a cada 15.000 km, show de bola. Mas afinal, José, o que você compraria aí, cara? Não compraria nenhuma. Bom, de todas as que eu falei, não compraria nenhuma. A minha opção ainda continua sendo a Dominar 400, ela não é Trail, está longe disso, mas é uma moto que hoje, que pelo que ela entrega, pelo que ela custa, não tem porquê eu razão comprar outra moto pela minha necessidade, que eu quero uma moto para quê? Para um uso esporádico na semana e o uso recreativo no final de semana. É uma moto que é potente, confortável, muito bem equipada e, cara, muito mais barata do que todas elas. E apesar de ser uma moto naked, ela tem dimensões, para você que tem 1,80m, que favorecem positivamente o seu conforto. Não é muito alta, não dá para tu pegar um off-road que eu não vou fazer com moto nenhuma, então me atenderia muito bem. Essa seria uma opção, para de imediato. Porém, se você não tiver com tanta pressa de ter uma moto, vai chegar algumas coisas mais interessantes aí. Provavelmente, Tiger 400 da Triumph chegar no que vem. Não sei quando ou se vai chegar mesmo, porque não tem nenhuma confirmação, mas já há relatos na Índia que essa moto já está em processo final de desenvolvimento lá, bem como a Trail da Bajaj, que deve aparecer também ano que vem, a Trail da Bajaj, que até então não existe, bem como também a Himalaya 452, que vai fazer uma revolução no mercado da Royal Enfield, vai abranger um público muito maior. Aquele público, porque assim, o público da Royal é bom, é um público fiel, só que ele é muito pequeno. Já com a 452, que é uma moto que tem um visual meio retrô, com muita tecnologia, com uma potência bem maior, ela vai conseguir abranger um público muito interessante, muito maior. O que vai melhorar muito a visibilidade e a rentabilidade da marca. Mas aí eu não sei quanto é que vai chegar, né? Então isso aí vale mais para você que não está com pressa. Mas se você quer uma moto de imediato, a minha opção hoje, de imediato, a única que eu teria coragem de comprar sem medo de ser feliz, seria a Dominar 400, que é uma marca que hoje, na minha opinião, vem dando credibilidade para nós consumidores perante o mercado. porque 35 mil na Saara, 28 mil no Malander, que não tem nada de inovador, que não tem nenhuma atualização, que eu justifiquei aumento. Enfim, essa é a minha opção. E qual seria a tua opção aí? Vai esperar chegar a Himalaya? Não vai comprar nada? Enfim, quero ouvir a tua opinião. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!